A Crede Fácil ficou super famosa pelas cozinhas que vendia. Aí o pessoal vinha na loja e falava assim Ah, mas não dá pra vocês colocarem mais coisas pra gente aproveitar as facilidades? Pois bem, tá aqui, olha. Além das cozinhas, tudo pra sua casa. Pra começar pelos dormitórios que vão entrar aí agora no seu vídeo. A loja é tão grande que a gente é obrigado a mostrar em partes pra você. Tá vendo os dormitórios? Linha completa, é só você chegar aqui, escolher o seu e comprar com facilidade. Agora, aqui. Começar de conjunto estofado, dois e três lugares. Várias opções de tecido. Esse aqui tá saindo, olha que moleza, 12 parcelas de 59 reais. A moleza maior é que a primeira, a primeira parcela você vai pagar daqui a 60 dias. Gostou? Então vem pra cá, tem mais, olha. Vou mostrar pra você agora um rack. Tá afim de colocar a televisão e o som? Tá aqui, olha. Um rack em mogno com acabamento autobrilho. Esse tá saindo 12 de 34 reais. Tá bom, você não quer um rack, quer uma estante inteira? Essa aqui, ó, dois corpos, também em mogno, completa, do jeitinho que você tá vendo aí. Por 12 pagamentos de 65 reais. Mas não acabou não, vem pra cá que tem mais. Deixa eu mostrar agora, olha. Uma sala de jantar completíssima, tá? Tem mesa, tampo de vidro, tá? Essa mesa tem 1,80. 6 cadeiras, bufê e quadro com moldura e espelho. 6 pagamentos, ou melhor, desculpa, 12 pagamentos de 137 reais. Pra terminar, rapidinho, vou te mostrar um conjunto estofado. Esse aqui, ó, 2 e 3 lugares, tá? Várias opções de tecido aí também. Por 12 pagamentos de 46 reais. Esse tecido que você tá vendo aí é gobelém, tá? Mas você pode escolher outro. Olha, de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. No domingo, das 10 até às 4 da tarde. Endereço Avenida Conselheiro Carrão, 2790 na Vila Carrão. Telefone 296-1592. Vem pra cá. Crede Fácil. Vem.